Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre mais um item, eu quero trazer para vocês mais um item da norma NR12, tá bem? Então, para quem não sabe, a NR12 é uma norma regulamentadora brasileira que trata sobre a segurança em máquinas e equipamentos e também fala das dimensões e formas construtivas para plataformas e meios de acesso, como escadas, a máquinas e equipamentos também. Então, a NR12 trata basicamente desses assuntos. Então, olha só, para quem quiser baixar, pessoal, a NR12, vocês podem entrar na internet, digita lá no Google NR12 PDF, vocês vão achar lá no site do Ministério do Trabalho e vocês vão fazer o download da norma, tá? Então, aqui eu tenho ela, essa aqui é a última versão. Então, quando vocês abrirem esse arquivo aqui, aqui tem todas as versões dela aqui dentro. E eu vou abrir a versão, a última versão, que é a 30 de julho de 2019, eu vou abri-la aqui. E na página 34, eu quero falar com vocês sobre esse item aqui, o item E aqui, a letra E aqui, que é o seguinte, Plataforma de descanso com largura útil mínima de 0,6 metros, 60 centímetros e comprimento a intervalos de, no máximo, 3 metros de altura. Então, olha só, pessoal, o que acontece? Eu tenho aqui para mostrar para vocês esse projeto, que inclusive ele está disponível no meu canal no YouTube, ele está disponível lá. Eu tenho lá mais de 55 aulas, onde eu mostro todo o passo a passo da modelagem e montagem desse projeto aqui. Então, é só vocês irem aqui no meu canal, pesquisa aqui, vai nas playlists, tem a playlist da estrutura metálica, tá? E eu falo muito sobre a NR12 nessa série aqui. Então, olha só, pessoal, o que acontece? Esse projeto aqui, digamos que um cliente entrou em contato comigo e ele passou a necessidade, André, eu preciso fazer como se fosse um mezanino isso aqui, ou uma estrutura metálica de... Eu vou ver a altura dela aqui, eu não me recordo de cabeça, tá? Mas a altura dela tinha que ser 3.838 milímetros, vou botar aqui 3.839 milímetros, 3.840 milímetros, tá? Aproximadamente aqui. Aí, o que acontece? Eu fui lá na NR12, eu tinha que projetar uma estrutura que tivesse uma escada de acesso. Então, olha só que interessante aqui, ó. Olhando na NR12, e é por isso, pessoal, que eu mostro a NR12 para vocês aqui, que eu estou sempre trazendo dicas dela, itens dela, para vocês cuidarem dos projetos de vocês. Sempre quando vocês forem fazer um projeto de guarda-corpo, escada, passarela, plataforma, sempre olhem a norma NR12, tá? Baixem ela na internet e olhem ela. Por isso que eu bato nessa tecla aqui, estou sempre trazendo para vocês. Tá? Então, assim, ó. Ele me passou a necessidade e eu tinha que ter uma plataforma com 3.840 milímetros. Então, acontece que eu vim na NR12, fui ler ela aqui e eu achei interessante esse item aqui, ó. Plataforma de descanso com largura útil mínima de 60 centímetros e comprimento a intervalos de, no máximo, 3 metros de altura. Então, o que que eu identifiquei aqui? Que eu não posso ter um lance de escada na minha... em uma escada de acesso com mais de 3 metros de altura. É isso que está dizendo aqui, ó. Ó, e comprimento de intervalos de, no máximo, 3 metros de altura. Então, o meu lance de escada, ele não poderia ter mais de 3 metros de altura. Então, pelo que eu estou vendo aqui, ó. O que que acontece? Aqui deu 3.840. Então, eu tenho que fazer uma plataforma de descanso, pessoal. Que é isso aqui, ó. Isso aqui é uma plataforma de descanso, estão vendo? E ela não pode ter mais de 3 metros de altura, ó. Nesse caso aqui, ela tem 2 metros de altura, 2027, tá? Ela não pode ter mais de 3 metros de altura com uma plataforma de descanso. Ou seja, eu não posso ter, num projeto aqui, a NR12 está me dizendo isso, um lance de escada com mais de 3 metros de altura. Então, por isso que eu coloquei essa plataforma de descanso. E o que que ele está me dizendo aqui, ó. Ele está dizendo que a plataforma de descanso tem que ter uma largura útil mínima de 60 centímetros. Então, olha só. Se eu vir aqui, ó. O mínimo, ela tem que ter uma largura mínima de 60 centímetros. A minha aqui, eu deixei ela. Se eu pegar do rodapé ali até aqui, ó. Eu deixei ela com aproximadamente... Vamos botar aí 800 milímetros. Está dando 792 aqui, tá? Mas é aproximadamente 800 milímetros é a largura que eu deixei aqui, entenderam? Então, quando vocês forem projetar uma plataforma aqui, ó. Como essa aqui. Cuidem disso, pessoal. Tá? Porque o lance... Por exemplo, esse lance aqui, ele não pode ter mais de 3 metros. Então, por isso que eu tive que colocar... Se eu colocasse um lance único aqui, ó. Ele não poderia ter mais de 3 metros, entenderam? De altura. Então, aqui teria 3.840. Tá? Então, é isso que a gente tem que cuidar. Outra coisa. A largura dela aqui, ó. Eu deixei com aproximadamente 800 milímetros. Ela não poderia, de acordo com a norma, ficar com menos de 600 milímetros. E eu deixei com 800 ali. Tá bem? Então, é isso, pessoal. Quando a gente vai fazer um projeto, funciona da seguinte forma. A gente pega as informações... Um projeto aqui, como se fosse um projeto de... Dessa plataforma aqui, por exemplo. Então, a gente pega as informações do cliente, tá? Ou do local que a gente... Onde a gente vai fazer o projeto. Pega as informações. Coleta as informações. E com base nessas informações, a gente vai depois... Pode ir pra norma, né? A gente cria a ideia do projeto. E depois a gente vai analisando. E... Basicamente, um dos processos é vocês olharem, nesse caso aqui, no projeto desse caso. Olhar na NR12, pessoal. Pra vocês fazerem o projeto de vocês adequado com a norma NR12. Tá bem? Então, nessa aula aqui, foi isso que eu procurei mostrar pra vocês. Lembrando que esse projeto aqui, pessoal, tá? Ele tá disponível aqui no meu canal no YouTube, falando mais uma vez pra vocês. Então, tem todo o passo a passo na modelagem e na montagem dele disponíveis aqui nas playlists do meu canal. Tchau.